Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoa o traje de maloqueira De calça rasgada sem me maquiar Na hora que a dona Maria tá servindo o jantar Faz seis dias que eu não tomo direito O seu filho me deixou desse jeito E o que eu mais queria é pedir permissão E eu não vou voltar pra casa com não Seu Severino, deixa eu namorar esse menino Que ele me protege do perigo Esse menino é um desenho do céu Seu Severino, deixa eu namorar esse menino Que ele me protege do perigo Esse menino é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel